É mais um dia sem você Filmes que passam em meu olhar E acontecem sem pensar Que é mais uma ilusão Brigas de amor é sempre assim Eu já não penso mais em mim Como é que eu vou amar você? Venha esse caminho, já nos espera Vejo você virando uma fera Cheia de amor só para me dar E eu aqui esperando esse momento Só de ter você no meu pensamento Já dá pra saber o que vai rolar E quando encontro com você O dia é cheio de prazer A noite tem mais emoção As horas passam sem sentir Meus olhos voltam a sorrir Bate mais forte o coração Se esse sonho já voltou E o amor me acorrentou Você não sai daqui mais não Venha esse caminho, já nos espera Vejo você virando uma fera Cheia de amor só para me dar E eu aqui esperando esse momento Só de ter você no meu pensamento Já dá pra saber o que vai rolar Venha esse caminho, já nos espera Vejo você virando uma fera Cheia de amor só para me dar Cheia de amor só para me dar E eu aqui esperando esse momento Só de ter você no meu pensamento Já dá pra saber o que vai rolar Já dá pra saber o que vai rolar Venha esse caminho, já nos espera Vejo você virando uma fera Cheia de amor só para me dar Cheia de amor só para me dar Cheia de amor só para me dar